Bom, aqui tá um pedal que é bruto até no nome, gurizada. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês nesse review o Brutal Distortion da Landscape nessa roupagem nova que é a nova linha de pedais da Landscape. Até um abraço pro pessoal da Landscape. Bom, sem perder tempo, pra esse review eu tô usando aqui a minha Didio, né, que é uma guitarra feita aqui pelo luthier aqui da minha cidade, animal guitarra. E esse pedal tá plugado em um preampo que tá direto em linha na minha interface de áudio. E esse é o som do preampo. Muito bem, muito bem. Bom, esse pedal aqui ele tá todo fletado e eu falo pra você que esse foi um dos pedais que pro meu estilo foi mais difícil de domar ele. por isso até o nome dele, Brutal Distortion. Porque ele, cara, ele vai lá em cima em relação a ganho, corpo e você vai sentir isso já de cara aqui porque, por exceção do volume que tá aqui no 4 o restante tá tudo fletado, tudo no meio e olha como é que ele já vem, ó. Perceba que o grave, o grave ele vem queimando. Tem algumas horas que ele chega a aparentar até ser um meio que um fãs, assim. Muito bem, cara. Vamos apresentar esse pedal aqui e na parte da frente, no painel da frente a gente tem o NOB de ganho aqui desse lado desse lado a gente tem o... Eita que me faltou aqui um... Mago. Desse lado a gente tem o NOB... Olha, agora vai entrar em ação a minha assessora particular Assistente de palco, por favor. Assistente de palco na nossa época era Paquita, né? Olha as brincadeiras, olha as brincadeiras. Muito bem, então apresentando agora a gente tem aqui desse lado o NOB de ganho NOB de volume aqui embaixo a gente tem o NOB que controla o agudo dele olha que interessante pra você que muitas vezes vai achar que ele tá meio ardido você pode diminuir o agudo e do lado aqui, ó a patroa vai me ajudar aqui a mostrar bem certinho a gente tem duas chaves onde uma delas é a chave de bass, né? que controla o grave desse pedal eu confesso pra você que todas as vezes que eu usei eu sempre usei com o grave no zero ele vai de 0, 5 e 10 eu deixei ele fletado no 5 pra você sentir como é que vem olha o que acontece vou tentar deixar ele fixo aqui, ó quando eu coloco ele no zero perceba como o grave amortece um pouco eu deixei ele no zero porque se eu colocar ele no 10 ó lá, ó o grave embola mais ainda então vamos deixar ele já no zero outro NOB que tem aqui do lado é o NOB de scoop isso daqui é bem interessante porque ele controla a quantidade de médio o corte de médio o tipo do corte do médio que você vai querer e ele vai 0, 5 e 10 eu usei todas as vezes todas as vezes com ele no 10 aqui ele tá no 5 se eu tirar do lado do zero subindo ele aqui, ó ele perde mais ainda o fundo do médio fundo do médio isso aí pra... baixar um pouquinho a volume eu usei ele o tempo inteiro no 10 olha a diferença, ó já ficou bem mais interessante essas duas chaves aqui eu usei ele no 10 e o bass no zero aqui, como você tá vendo aí voltando aqui pra frente do pedal o que que rola aqui? vou mexer primeiro no ganho ele aqui, ó no 3 perceba que tá no 3, cara olha a quantidade de ganho que já tá vendo muito bem olha o que acontece agora quando eu coloco lá ganha o que não falta machiazinha, p***a Entra muito queimando. Baga um pouquinho mais aqui que está entrando queimando, por causa do tanto de ganho. Alexandre, onde é que você usou esse ganho aí, cara? Acredite se quiser, usei no 3,5. Eu montei um pedal board aqui que ficou bem legal. Eu usava esse tanto de drive no Brutal Distortion com o Organic Drive empurrando. Meu, cara, ficava animal. Agora o agudo, olha o que acontece quando ele tira o agudo. Ele tira um pouco aquele ardido de som. Cara, show? Olha o que acontece quando você abre ele. Olha o que acontece com o agudo assim se eu abrir o ganho. Perceba que todo aquele grave deixou de existir. Olha o que acontece com os refeitar, patroa. Muito bem, gurizada. Bom, vou voltar aqui o agudo, vou deixar aqui onde eu usei. Normalmente o ganho dele eu usei aqui no 4, o agudo no 6, o volume aqui porque ele entra muito forte no sinal. O scoop no 10 e o bass no 0. Muito bem, gurizada. Bom, quero deixar aqui o meu abraço para a landscape. Pô, essa linha nova tá animal, gurizada. Obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Se é novo aqui, já sabe, cara. Dá uma olhada em tudo que tem no nosso canal. Além de muito review, de muito equipamento e vários da landscape até inclusive. Também tem várias aulas para ajudar a melhorar a sua forma de tocar. E aproveitando falando das nossas aulas. Se tá aparecendo o contato aqui, não perca tempo. Entre em contato. É isso aí. Vou terminar fazendo aquele somzinho. Vou aumentar o ganho de novo aqui que ficou legal pra caramba. E vamos terminar fazendo aqui. A patrulha tá lá. Ela fechou. Um abraço bom. Total pra vocês. Ela chegou a fazer uma cara de metaleiro, sabe? Metaleiro. Cara, muito anel. E ganho, cara. Ganho sobrando. Aquele abraço, Gustavo. Aquele abraço, Gustavo. Aquele abraço.